A audiência realizada debate a municipalização da escola Licínio Monteiro da Silva e Demetrio Pereira. O secretário estadual de educação, Alain Porto, foi convocado para participar e prestar esclarecimentos, mas não compareceu. Funciona assim, com dois tipos de armazenagens. Em um, você poderá colocar o recipiente com óleo usado em garrafas pet, por exemplo. O outro pode despejar o óleo usado. O sistema que... Inverter a matéria. Já já a gente volta com a matéria que eu chamei, tá bom? A Secretaria de Estado, sabe de onde? De educação. A SEDUC de Mato Grosso esclarece que a convocação para que o secretário Alain Porto participasse de uma reunião, nesta segunda-feira, às duas da tarde, na Assembleia Legislativa, foi protocolada na tarde de sexta-feira, dia 17 de setembro. Como o secretário... Tá. Como já possuía uma agenda com o governador Mauro Mendes, uma equipe da SEDUC de gestão escolar foi representando para prestar todos os esclarecimentos necessários. Foi negado aos servidores o direito de representar as informações. É com relação a essa nota, tá, que você vai ver a matéria agora que eu chamei. Vai. A audiência aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa e reuniu alunos e professores das escolas estaduais Licínio Monteiro da Silva e Demetro Pereira. O deputado Lúdio Cabral é quem convocou a discussão. Nós vamos discutir um processo que, infelizmente, está acontecendo no Estado, que é de fechamento de escolas estaduais com o discurso de que estão municipalizando os anos iniciais do ensino fundamental. Uma irresponsabilidade sem precedentes do atual governo do Estado, que durante uma pandemia, no ano de 2020, já desativou a educação de jovens e adultos, já comprometeu a formação dos trabalhadores da educação pela desativação dos Cefrapros, fechou várias escolas estaduais nos meses de novembro e dezembro do ano passado e agora segue com esse processo de desmonte da rede de educação pública estadual. O parlamentar e a comunidade escolar que fica em Várzea Grande são contra a municipalização das unidades educacionais, já que, segundo a direção, muitos alunos seriam prejudicados. Com o fechamento da escola, simplesmente serão abandonados, tendo que cada um buscar as condições de acessar o direito à educação, que já era assegurado há décadas. O diretor da escola, Alicínio Monteiro, explica que a unidade atende alunos com necessidades especiais e também estudantes estrangeiros. Segundo ele, a mudança proposta pela Seduc deve gerar impactos negativos para toda a comunidade. O micro planejamento, que é o mesmo que fez os estudos, que vai repassar a nossa escola para a rede municipal, planejou o ano passado que nossa escola receberia cerca de 600 alunos. Desses cerca de 600 alunos, a escola recebeu cerca de 132. Então, observa que eles estão brincando de fazer educação na região central do município de Várzea Grande. O secretário estadual de Educação, Alan Porto, foi convocado para audiência, mas não participou. Para o deputado, que provocou a discussão, a ausência dele demonstra desinteresse em debater o assunto. Demonstra o desrespeito com a instituição, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que aprovou um requerimento de convocação por unanimidade com o voto da bancada do governador. A confirmação da presença do secretário foi feita na quarta-feira, no dia em que o requerimento foi aprovado. E hoje nós recebemos agora essa informação de que ele, ao invés de estar na Assembleia Legislativa para debater o fechamento de escolas estaduais, estará participando da solenidade de lançamento das obras da ferrovia estadual. O superintendente de relacionamento escolar da Seduc foi representando o secretário e explicou a ausência dele. Ele gostaria muito de estar aqui para esclarecer, mas ele tinha já uma pré-agenda com o governador e outro município, o qual também não poderia cancelar. Mas mesmo assim, está aqui a figura do secretário, representada por mim, como superintendente de relacionamento escolar, para esclarecer todas as dúvidas que vêm acontecendo relacionadas ao redimensionamento dos nossos alunos da rede. Ele ainda explica quais serão as mudanças e garante que nenhum aluno será prejudicado e nenhuma escola fechada. Nenhuma escola irá fechar. O que nós estamos fazendo é o redimensionamento dos nossos alunos e reorganização dos nossos espaços. O que ocorre é que, em um caso específico da Alicine Monteiro, a escola, os alunos serão redimensionados na rede. Dentro do atendimento da educação de jovens e adultos, por exemplo, nós vamos atender em 14 escolas. Então, qual é o objetivo da secretaria? Aumentar o número de ofertas de matrícula, passar de 1.500, seja 3.000, seja 4.000. Nós vamos ofertar com o objetivo de erradicar também o analfabetismo de nossa população e dividir, redistribuir esses alunos em 14 unidades. Ou seja, os alunos ficarão mais próximos de suas escolas.